Música Olá pra você que acompanha a TV Bom Dia nesse domingo de eleições em todo o Brasil. Aqui em Erechim muita gente já votou pela manhã, o movimento continua bem tranquilo aí nos principais pontos de votação como neste aqui na Câmara de Vereadores no centro aqui de Erechim, que neste ano aqui é um dos que recebe o maior número de eleitores. Olha, segundo a Justiça Eleitoral, desde as primeiras horas da manhã aí, neste ano os principais pontos de votação aqui na cidade não enfrentam filas, né? Essa é uma das principais preocupações. Os eleitores estão demorando em média de um a dois minutos aí para votar nos seis candidatos aí que escolheram para serem seus representantes aí nos próximos quatro anos, né? O eleitor chega no local de votação, acaba se apresentando a sua documentação necessária e logo depois vai pra um. É um processo praticamente bem rápido e bem seguro de acordo com a Justiça Eleitoral e está acontecendo em todo o Brasil. Vale lembrar para você que está acompanhando a gente que para votar nessas eleições você vai precisar do seu título de eleitor e também de um documento com foto, tá bom? Quem não tem o título de eleitor, aquele tradicional em papelzinho, pode vir apenas com o documento com foto, mas precisa saber qual é o seu local de votação. Também, neste ano está acontecendo aí a votação híbrida, né? Que você pode utilizar o e-título, que é um aplicativo, o título eleitoral digital aí para ser funcionado, para ser utilizado, né? Esse título eleitoral ele já vem com foto, né? Para quem quer mais informações ele já vem com foto, para quem já fez a digital ele já vem com foto e já pode ser utilizado. Se a pessoa, por exemplo, ainda não fez a digital lá na Justiça Eleitoral, ela vai precisar então trazer junto com ela um documento com foto para utilizar aí no momento da votação. A gente também lembra para você que a Prefeitura está disponibilizando, a Justiça Eleitoral está disponibilizando aí alguns transportes gratuitos para quem vem votar aí no interior. Mas antes de falar para você desses transportes, eu quero lembrar que a 148 zona eleitoral aqui do Rio Grande do Sul, que é uma das duas zonas eleitorais aqui de Erechim, está informando que as zonas eleitorais 120, 140, 141, 156 e 275, que funcionavam no centro catequético da Catedral São José, definitivamente, a partir de 2018, elas passaram aí para o Senac, onde também estão as sessões 12 e 42, que funcionavam na Prefeitura aqui de Erechim, agora estão lá no Senac. Portanto, você que votava no centro catequético da Catedral São José e também na Prefeitura de Erechim, neste ano você precisa se dirigir até o Senac para fazer a sua votação. Olha, agora, a partir da 1 da tarde, os ônibus de gratuídos, o transporte gratuito da Justiça Eleitoral, tem saída do Distrito de Capoeirê, passa pelo bairro Pecim e vem até a Prefeitura aqui de Erechim. Às 15h30, tem saída da Prefeitura de Erechim, passa pelo bairro Pecim e vai até o Distrito de Capoeirê. Também tem saída da Prefeitura aqui até a Comunidade de Rosa Genta. O transporte público urbano, os ônibus urbanos da cidade estão funcionando normalmente desde as primeiras horas da manhã, com a diferença de horário de domingo, né? Então, é importante para você que vai votar, venha tranquilo, venha com calma. E a Justiça lembra que, como neste ano são seis candidatos, é importante que você traga a sua colinha, né? Traga a sua colinha e que lá você vai saber bem certinho em quem você vai votar, tá bom? Olha, a partir das 5 da tarde, a TV Bom Dia estará com um programa especial ao vivo na nossa programação, mostrando para você a apuração dos votos. O pessoal está passando aqui, ó, e daí é o seguinte, vai mostrar para você a apuração ao vivo dos votos a partir das 5 da tarde na TV Bom Dia. Não perde, não. Grupo Bom Dia de Comunicação na cobertura das eleições 2018. Do voto ao resultado, você confere tudo aqui. Eleições 2018. A apuração dos votos na TV Bom Dia. Oferecimento? Grapol Móveis para Escritório. Imprint Comunicação Visual. Rede Cristal Óptica. Eletronics Continental. Renover. Real Papelaria e Brinquedos. E Estacione Rotativo.